Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, quanto tempo que eu não apareço assim linda, né? Meu Deus do céu, apesar de que esse cabelo aqui está no quarto de Eftor Porque tá muito frio aqui, finge que ele tá bonito, tá? O vídeo de hoje vai ser sobre penteados Gente, antes de tudo eu já vou pedindo pra vocês dar o seu like Pra você inscrever aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo E pra você compartilhar com seus amigos, tá? Como eu disse aí no começo, o vídeo de hoje é sobre penteados É o meu primeiro vídeo sobre penteados, eu nunca fiz um vídeo desse Porque eu nunca consegui fazer um penteado decente no meu cabelo, entendeu? Esses penteados aqui que eu vou trazer é os que eu uso É os que eu consigo fazer no meu cabelo E eu resolvi mostrar pra vocês Então sem muita enrolação, eu já vou mostrar os produtos que eu vou usar E aí depois eu já vou fazer os penteados Eu só uso um produto pra fazer todos os penteados Pra deixar a raiz baixinha Que é a geleia Eu gostei muito dela, eu uso pra terminar a minha finalização Deixa um cheiro maravilhoso Não é injetivo, eu não achei injetivo E eu vou usar a escova porque eu faço baby hair, tá? E água, gente, simples Então é isso, bora pro vídeo Bom, primeiramente nós iremos dividir o nosso cabelo no meio Como tá aí no vídeo Eu vou umedecer a raiz pra ela ficar mais fácil de passar gelatina E depois que eu umedecer, como eu já falei Eu vou passar gelatina pra baixar a raiz Esse penteado é o mais fácil Quer dizer, todos os penteados são fáceis, gente Facinho de fazer Depois que eu fizer tudo, eu vou fazer o baby hair Só que eu não vou mostrar muito porque vai ter um vídeo sobre o baby hair E o resultado é esse No segundo penteado eu já vou umedecer a raiz E eu vou umedecer embaixo E vou passar a gelatina de vinagre maçã embaixo e em cima E caso o seu cabelo estiver igual o meu, com as pontas bem definidinhas Você pode fazer esse penteado aí Que é só você fazer um rabo de cavalo Eu faço o rabo de cavalo meio torto, meio pro lado assim Pra ficar mais charmoso E eu vou fazer o baby hair também, de novo E o resultado é esse No terceiro e último penteado Eu irei fazer o famoso coque abacaxi Só que mais charmoso, sabe? Mais pra sair mesmo Vou passar a geleia de vinagre de maçã na raiz Também de novo, embaixo e em cima E vou dar uma volta fazendo um coque Como tá aparecendo aí no vídeo Vou fazer o baby hair Pronto, bem simples Bom, gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like, se inscreva aqui embaixo se não é inscrito E compartilha com seus amigos e amigas, tá bom? É isso, até o próximo vídeo Tchau